Paisagem, Fera. Leva pro coração, meu. Tô zoando. Então faz uma paisagemzinha. Demais, dá conta. É uma pequena. Vamos pro foguete colocar aqui. É, vai ficar legal, mano. Não esquece o meu, não, viu? Vou esquecer não, meu aliado. Eu vou lá na banca, lá, agora. É, mas volta aqui daqui a pouquinho. Não vou esquecer. Hoje já deixei uma separada aí. É. Eu vou deixar. Confesso que eu pedi o foco que eu tava fazendo pra você, sabe? Mas eu sei que tu vai voltar aqui. Eu lembro que eu falando. Eu nem liguei pra fazer mais isso daqui. Mas eu vou fazer outra coisa legal. Você pinta quadro, mãe? Pinto. Pintura em tecido, quadro. Amém. Mas esse trabalho, o Senhor é perfeito. Com o sacado mal é perfeito. Perfeito. Amém. Deus é bênção. Perfeito é só conta. É, tá lindo, 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 lindo. Não vou usar a casa lá de mim, não. Pode ser, né? Olha aí. Olha lá, velho. Nossa, Deus. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tem jeito. Você pegou comprovante? Tá. Ela pega a tinta e tem um jeito todinho. Olha aí, fica lindo demais, né, no vídeo. Eu queria morar num lugarzinho assim, meu irmão. Nossa, que paz, né? Eu sou a paz, eu e a harmonia. Eu copo com os quadros que eu não quero vender, eu não adoro. Nossa, é igual eu, meus quadros, eu não vendo. É meu, meu gramado. Igual meus quadros, eu não vendo, não, fica tudo pra mim. Eu falo, vou vender esse aqui não. Vai vender, maninha, não tem jeito, hein. Falei, onde eu vou colocar tanto quadro, hein, cara? A gente não pode dar fruta pra gente. Nossa, peraí. É, tem que deixar aí na hora, né, não desapega. Olha aí, velho, tá pegando bem, hein. Nossa, que paz, né? Olha aí, desenha aí. Deu? Pegar o trem desse daí, eu não sei nem o que eu faço. Nada. E sabe desenhar também, meu filho, sabe? Já tudo. Obrigado, viu? Você quer diferente? Vocês dois brigados daí, um com o outro, claro. Um com o outro, claro. Um com o outro. Esse fim de mundo aqui que você me trouxe. O outro, tá pegando bem. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu não conheço como ele tá pegando bem. Desafio eu. Não sei se eu não tem. Cara, cara. Não sei se eu não sei o que. O outro de vocês vão. E aí, cara, cara, cara. Você não pode ter medo de errar, você tem que ser confiante. É isso mesmo, só tem que ser confiante. Agora é cabuloso. Você conhece esses homens? Eu sofri demais com isso. Até o barulho dá um arrepio, não é? Meu Deus, me livra. Gostou? Lindo, lindo. Quer saber alguma coisa? Não. Volta pra mim? Não.